Opa! Meio dia 16 e hoje eu tô animada, hein? Se segura que o programa de hoje tá demais. Eu tenho certeza que você vai adorar tudo que você vai ver aqui. A gente vai te dar dicas ótimas. Confira só! Hoje é o dia do meio ambiente e pra comemorar a gente vai te ensinar a fazer um artesanato muito legal somente com objetos sustentáveis. Meningite. O que é e como se prevenir dessa doença que matou pessoas na nossa região? E hoje é terça-feira, tem a Praça do Povo é Nossa com o Jean Dornelas. Show de bola, não é? Então vamos lá, bem-vindo à nossa terça-feira. Obrigada pela sua companhia todos os dias, não só aqui pela televisão, mas também pela internet, pelo nosso portal, pelo Facebook. Você que me segue no Instagram e manda sempre recadinho, muito obrigada a todo mundo. E você que não segue, corre lá, arroba Mirafelizola, porque tem muita coisa legal. Agora, chegou o momento da gente conhecer os prêmios do SPCAP. Pra você que mora em Aracatuba, presidente prudente de toda essa região, dá só uma olhada. No primeiro prêmio 10 mil, no segundo 15 mil, no terceiro 20 mil reais. E no quarto prêmio tem 450 mil pra você. Deia muita grana, tem os giros da sorte com 10 prêmios de 5 mil também pra você concorrer, tá? O sorteio acontece dia 10, domingo às 9 horas, aqui no SBT Interior. E o valor do certificado de contribuição é de apenas 20 reais. Lembrando que a realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Então, boa sorte pra você, tá bom? Bom, gente, nosso primeiro assunto de hoje é sério, é bem sério. Porque você sabe que a gente trata de tudo aqui no SBT e você, né? E olha só essa notícia aqui que eu quero te mostrar. A Secretaria da Saúde registrou 36 casos de meningite com 3 mortes aqui em São José do Rio Preto. Daí você fala, ai, mira, só 36 casos? Gente, não tinha que ter nenhum, né? Agora, por que será 36 casos de meningite com 3 mortes aqui em São José do Rio Preto? Você sabe o que é a meningite? Você sabe como se pega a meningite? Como que a gente pode se proteger dessa doença? Eu vou conversar com o doutor Renato Ferneda, que é infectologista e vai explicar tudo pra gente. Tudo bom, doutor? Olá, tudo bem. Bem-vindo ao SBT e você, viu? Seguinte, você viu, né? 36 casos com 3 mortes só aqui em São José do Rio Preto. Por quê? A gente pode dizer que é uma epidemia de meningite? Não configura uma epidemia. A meningite, ela tem um ciclo todo ano. Geralmente, no início do ano, na época do outono. E são casos normais, esporádicos. Não se configura como um surto. A gente tem vários tipos de meningite, né? Essas são, geralmente, as que causam morte são dos tipos específicos. Que a gente tem meningite por bactéria, por vírus, que é a mais comum, por fungos e por tuberculose. Geralmente, essas que causam morte é a meningite bacteriana, a meningocócica, que é a mais grave. E por que nessa época do ano? O que tem a ver com o nosso clima? A transmissão é parecida com a da gripe. Ah, então é por isso. É por gotícula do ar. E agora, pra explicar, doutor, do comecinho, quem nunca ouviu falar em meningite, o que é a meningite? Ela é a inflamação? A gente adquire ela pelo nariz, né? Aspiração de gotículas. E ela chega até as meninges, que são as membranas que revestem o nosso cérebro. Certo. E ocorre uma inflamação. Podendo chegar ao cérebro ou não, depende da evolução de cada caso. Isso, geralmente, como é uma área nobre nossa do corpo, é uma inflamação das mais complicadas, certo? É uma das infecções de maior emergência do ser humano. Pode causar em criança, em adulto, em idoso, principalmente crianças e idosos que têm a imunidade mais sensível. E não tem uma vacina pra proteger? Não tem nada? Tem, pra alguns tipos. As bactérias que causam, a meningocócica, tem outras três bactérias que causam. Isso é sempre muito importante a gente falar. As que são transmissíveis, só tem dois tipos que são transmissíveis em relação à prevenção. Todas são transmissíveis pelo ar. Mas, aquelas que as pessoas sempre ficam, eu preciso tomar um antibiótico, quem teve contato. Primeiro que precisa ter contato próximo com o portador, tá? Bem próximo. Certo. Pra ter aquelas gotículas, em geral, dois metros do portador. E as que são preveníveis com antibiótico, pra quem teve contato, são só dois tipos. A meningocócica e a pelemófilos, que é em criança. É dois tipos de bactéria. Esses casos de morte, quase sempre é pela meningocócica, que é a forma mais grave da meningite. Tem 13 tipos dessa bactéria, tá? E a gente tem vacinas pra uma delas, ofertada no SUS. Que é a mais prevalente, a que acontece em mais casos, que é a meningite do tipo C. Certo. Que é na infância, feita a vacinação. Tá, então fez uma vez na infância, precisa refazer depois? Proteção pra vida inteira. Ah, é normal. A não ser quem não vacinou na infância. Então tem que olhar na carteirinha, né? Tem que olhar na carteirinha. Tem que olhar na carteirinha se tem essa vacina já quando é criança. Terceiro a quinto mês de vida. Se ainda não vacinou, corre lá pra vacinar duas doses, como o doutor falou. Os outros momentos que faz a vacina é nos momentos de surto, quando a gente acha um determinado local com muitos casos de meningite. Esse daqui não é um surto, você falou, né? Uns 36 casos não chega a ser. Precisa haver distribuição na cidade. Se são em vários locais diferentes, não é um surto. Certo. Um surto é quando você concentra vários casos no mesmo local. Uma escola, numa creche. Aí sim você tem que convocar essas pessoas pra fazer a prevenção, se for o caso da meningite que é possível prevenir. E convocar pra vacinação, atualizar a vacinação da população que não está devidamente vacinada. Quem não vacinou na infância faz uma única dose na vida. Em qualquer idade. Então, gente, deixando claro, não é um surto, não é pra sair correndo, a meningite não tá aqui, vamos dizer, dominando a nossa região, graças a Deus, né? É que realmente chama a nossa atenção quando há mortes, né? São os casos normais de todo ano. Então, tá dentro do que sempre acontece. E ela tem uma taxa de mortalidade esperada. Que tá dentro também, essas três mortes nas 36, né? Entendeu? Entre 10 e 20%. Entendi. E você falou, né, que ela é contagiosa, algumas delas são. Isso. Todas são, mas não tão perigosas. Isso. Doutor, uma pessoa que já tá com a meningite, né? Por exemplo, se eu tiver aqui com a meningite conversando com você, nossa possibilidade de pegar é fácil, porque a gente tá pertinho aqui. É um local mal ventilado, principalmente. Agora, como que essa pessoa, ela fica incubada um tempo pra essa pessoa ficar sem ter sintoma nenhum e acabar passando pra outras pessoas? Porque percebeu, sabe que tá, não vai ficar circulando, né? Quando a criança ou o adulto, né, entra em contato com alguém portador, leva entre 13 e 10 dias a incubação da infecção. É nessa hora que passa? Sem nenhum sintoma. Tá. Ela passa a ser transmissora a partir do momento que manifesta os sintomas, por volta de 5 a 10 dias ela é transmissora. Entendi. Até instituir o tratamento, tanto que quando a gente pega um caso de meningite, no caso da meningocócica, a pessoa é internada e tem que ficar 24 horas isolada num quarto pra depois ser liberada até o antibiótico fazer efeito. Viu só? Então, no outro bloco a gente vai saber direitinho como que a gente pode se proteger dela, né? Sabendo que ela é assim tão facilmente de se contagiar e também quais são os tratamentos e os sintomas. Combinado? E doutor, sabia que hoje é dia do meio ambiente? Olha que dia importante que você veio aqui, né? É o nosso meio ambiente, gente. Hoje é o dia dele. E a gente fez uma matéria especial sobre esse assunto, mostrando pra vocês projetos que já são realidade aqui na nossa região. Tanto se fala de preservação do meio ambiente e sustentabilidade. Mas afinal de contas, o que é o meio ambiente? Em uma definição rápida, meio ambiente envolve todas as coisas vivas e não vivas que ocorrem na terra e afetam os ecossistemas. E o que tudo isso tem a ver com você? É que praticamente tudo isso está indo pro ralo. Estamos drenando tanto os nossos recursos naturais que podemos ficar totalmente sem eles. Quando a gente fala em preservação ambiental, nós não estamos falando só da preservação da natureza. Nós estamos falando da preservação da vida. E preservar a vida é preservar também a nossa vida. Então, quando nós falamos em preservar o planeta, em preservar o meio ambiente, é exatamente nessa linha de raciocínio. Preservar o que tem vida, preservar aquilo que dá suporte à vida, pra que a nossa vida, ela seja preservada. A A3P, a própria sigla diz que é a Agenda Ambiental na Administração Pública. Então, foi um programa que foi criado pelo Ministério do Meio Ambiente em 1999 pra estartar um movimento dentro da gestão pública pra que o próprio governo, o próprio executivo, o legislativo e o judiciário eles desenvolvessem ações de sustentabilidade e ações socioambientais. Então, dentro do programa, ele passa por várias etapas. A etapa do diagnóstico, a etapa da sensibilização, onde nós fazemos o chamamento pra todos os departamentos, envolvendo todas as pessoas. E, por meio dessa sensibilização, a gente implanta dentro da linha da Educomunicação os selos, os lembretes, pra que todos que participam do movimento do departamento possam lembrar de apagar a luz, de diminuir a quantidade de copo descartável, de usar copo permanente, de desligar o monitor do computador quando não está na sala, o ar-condicionado e a quantidade de papel. Então, a partir do momento da implantação, nós iniciamos a avaliação. O quanto que se gasta antes da implantação e o quanto que se gasta após a implantação. Mas, pra agilizar esse processo de conscientização, precisamos ir na raiz das próximas gerações, as crianças. É muito importante cuidar do meio ambiente, porque as plantas traem respiração pra nós, porque, como tivesse planta, nós não iríamos respirar. Eu aprendi bastante até como fazer a casca de ovo ficar bem como uma farinha. E também deixar ela crescer mais, com bastante saúde nela. Um projeto nessa escola da Zona Norte da cidade revitalizou todos os canteiros com a ajuda dos próprios alunos. Quando a gente fala sobre meio ambiente pra criança, ela pensa na floresta, no rio, tudo muito distante dela. E tira aquela responsabilidade da criança de estar cuidando do dia a dia, do espaço de vivência, de convivência dela, em casa, na escola, o pátio da escola, o quarto dela. E aí surgiu esse projeto pra revitalizar, pertinho dela, aqui na escola, o cuidado com a planta, que é um ser vivo, que necessita desse cuidado diário, porque, senão, acaba morrendo. E cabe a cada um de nós fazer a sua parte. O mundo pode, sim, ser melhor. E tudo começa com pequenas atitudes. Viu só? Que legal, gente. Tá aqui, ó, só nas nossas mãos. E é bem o que a professora falou, né? A gente pensa em meio ambiente, né? A gente já pensa no quê? No governo cuidando e tudo mais. Mas não, traz esse meio ambiente pra bem pertinho da gente. Tudo que você olhar à sua volta pode ser reconstruído e pode ser feito melhor. Ainda bem, né? Que a gente pode apresentar projetos como esses daí. E, como eu te falei, nós também podemos ser criativos e trazer a sustentabilidade e também a reciclagem pra dentro da nossa casa. Fazer um hábito isso. Eu vou te mostrar algumas ideias bem legais que, junto com a sua criatividade, você pode fazer até com as crianças em casa. Fica muito legal. Ó só, essa primeira ideia aqui, ó, olha que graça, gente. É uma necessairezinha com lata de leite ninho, de mantimentos que você tem em casa. Você pode fazer uma pequenininha com uma latinha de ervilha ou você pode fazer uma maior aí com uma lata de leite. Só embrulhar, fechar, acabou. Tem também essa outra ideia aqui. Porta-talher também feito com essas latinhas aqui. E olha que graça que fica, gente. É só pintar a latinha. A latinha não vai pro lixo? Por que que a gente joga pro lixo, né? Se a gente pode usar ela pra outra coisa? Depois, tudo bem. Ficou, usou desse jeito, não deu mais certo. Joga no lixo. Mas você o reutilizou duas vezes. Você usou muito mais, né? Do que você usaria normalmente. Mais uma ideia legal? Aqui, as crianças vão adorar. Sabe o que é isso aqui, ó? É aquele rolinho que sobra do papel higiênico. Né? Também a gente joga fora, nem olha pra ele, né? Ele pode ser encapado, ele pode ser pintado. As crianças podem pintar isso no final de semana, colar numa base e vira aí um porta-canetas. Legal, não é? Agora, o que a gente vai te ensinar hoje é um porta-papel higiênico. Muito legal. Lindo, lindo, lindo. Feito com caixa de papelão e sisal. Paula Alonso, artesã, já tá aqui comigo. Tudo bom, Paula? Tudo bem, você? Você viu cada ideia legal? Lindo. Você que trabalha todo dia com isso, você consegue... Pira. Enxergar, não é? Enxergar numa caixinha assim, olha, que às vezes a gente em casa nem vê e joga no lixo. Isso aqui pode virar, sim, um artesanato legal pra você usar no seu dia a dia. Esse aqui que a gente vai te ensinar agora, não é, Paula? Isso. Esse aqui vende em lojas aí, caro. Caro. Pra caramba. Caro. Sabe aqueles que vêm um dentro do outro? Eu já cheguei a pagar quase 200 reais naqueles que vêm em três. E olha que gracinha. Feito de sisal, né? Sisal. Tecido que você tem em casa. Sisal é barato? Sisal, é. Razoavelmente, dá pra economizar. Eu não sei quanto custa pouquinho dele, porque eu compro, assim, rolo grande, mas é barato. Rolo é mais barato ainda, gente. Pode falar o preço? Pode. Um rolo enorme custa 18 reais. Esse aqui tá usado, né? Tá usado, já. 18 reais, gente. Eu comprei um rolo, eu fiz esse aqui. Ah, a grande. Então, sobrou, dá pra fazer, eu acho, as três, né? Perfeito. O que você vai precisar? Caixinha de papelão, qualquer uma aí do tamanho que você quiser. Aqui a gente pôs pra colocar papel higiênico, mas você pode colocar pão, se você quiser. Você pode colocar o quê? No lavabo, sabonete? Sim. Eu fiz essa pequenininha por causa do nosso tempo também, né? Pode cortar, Mira, ou pode deixar ela assim, porque se cortar ela vai ficar mais altinha, vai fazer o mesmo processo, tá? Ó, então vai precisar de caixinha de papelão. Isso. Vai precisar de tecido que você tiver na sua casa, pode ser retalho. Se você tem aquela blusa que você não usa mais, você pode recortar ela se você quiser, que tá legal. Pra sair baratinho, pode ser TNT também, tá? TNT, boa. E um pedaço de EVA. Um pedacinho de EVA. Eu coloquei no fundo, tá? Porque às vezes pra colocar no lavabo, às vezes molha, né? Então coloquei o EVA no fundo. Vai precisar de sisal, de tesoura, de cola quente. Isso, cola universal. Um elástico pra você fazer aqui, ó, essa partezinha aqui do... Que não é costurado, tá? Nós vamos fazer colado. Adoro, adoro, adoro. Como universal, salva a minha vida, gente. Ai, que delícia. Vamos lá, pode começar aqui? Pode começar. Pega a caixinha. Cola quente. Tá? Faz um... Coloca um pouquinho. Vamos colocar aqui, a gente vai segurando, é isso. Dizinhou bastante. Tá. Gente, não tem segredo, ó, só... Ah, não, olha que legal. Que gostoso de fazer. Eu posso colar também, como chama aquele tecido? É... É juta? Que fala? Pode, fazer onde a juta fica lindo. Que legal também. É que nós... A gente quis imitar, né? O chique. A gente quis ser chique, assim, imitar uma. Mas você vai falar que isso aqui não é comprado, gente? Ó, e tem como fazer com barbante também, tá, amiga? Graça. Tem como fazer com barbante. Barbante. É, tem barbante colorido, às vezes fazer duas cores de um, né? Duas fileiras de um. Isso. Se você não quiser ser tão chique, você pode dar pras crianças colarem até palito de sorvete. Sim. E sabe outra coisa que dá pra fazer com material reciclado? Pegar a garrafa e passar barbante. Ai, eu já fiz uma dessa. Na garrafa pra decoração. Fica lindo. Sabe o que que eu fiz? Sei que você tá falando. Eu fiz uma vez com um vidrinho de leite de coco. Sabe aquela garrafinha de leite de coco? Gente, aquela garrafinha, ela é tão bonitinha pro formato dela. Sim. Eu fiz isso. Sabe o que que eu enrolei? Enrolei lã. Lã colorida. Daí você coloca uma... Um negocinho dentro, uma florzinha. Você pode pôr cheirinho. Fica a coisa mais pouca. Faz três tamanhos de garrafa, né? Aí tá gostoso, né, gente? Isso é uma terapia. Às vezes falam, ai, Miriam, não tem dinheiro pra ir no terapeuta. Tá aí, ó, sua terapia, gente. Fazer artesanal. E hoje você fugiu de mim, né? Porque você tá com a mão... É, eu... Gente, eu machuquei minha mão, olha só. Não contei pra vocês, né? Porque eu sempre coloco você pra fazer. Fiz essa arte na cozinha aqui, ó, gente. Cuidado aí na cozinha, viu? Isso aqui é uma queimadura de óleo. E até com cola quente. Furtando uma tata rústica. Então eu tô aqui meio dodóizinho, por isso que eu não tô ajudando muito. Quem for mexer com cola quente, tomar cuidado também, porque... Vou te falar que doeu, viu? Dói muito. Nossa, como doeu. Mas tudo bem. Já tô sarando, viu, gente? A gente vai passando, ó. Não tem erro, ó. Vai enrolando. O que que acontece com o sisal? Chega um determinado lugar aqui que ele vai enrolando. Certo. Você vai, desenrola ele, estica. Pra ele ficar sempre virinho. Isso. E vai contornando. Vai contornando. Vai apertando a cola. É. A cola parou de esquentar. Parou de esquentar? Ixi, então tudo bem. Não tem problema. A gente continua daqui a pouco. Não, vou... Bom, a Paula vai continuar enrolando aqui certinho. Você vai enrolando, enrolando, enrolando até a parte de cima da caixinha, como essa daqui. Não precisa fazer tudo, ó. Ah, que beleza. Porque vai ter o tecido. Ela não precisa fazer tudo porque você vai colocar o tecido. Então você sempre deixa dois dedos. Então aqui a gente vai fazer só mais um pouquinho, né? Depois você vem e tampa. Tampou. Porque esse aqui dá pra tirar pra lavar, né? Sim, sim. Então ele não é colado, ele só é colocado. Deixa eu te mostrar aqui dentro, ó. Pra você ter ideia de como é legal, gente. Tirou aqui, né? Desconstruiu a caixinha, ó. Tá vendo? É uma caixa de papelão. Que iria pro lixo. Pro lixo. Aí você põe a roupinha nela e põe o que você quiser dentro. Legal. Paula vai continuar fazendo enquanto a gente vai chamar o intervalo. Tudo bem, Paula? Sim. Aí a gente já vai enrolando porque você aprendeu. Que por enquanto não tem segredo, né? É, só ir passando. Só ir passando a cola e colando o sisal. Ai, que bonitinho, gente. Ai, gostei. Legal. Show de bola. Vamos pro intervalo, então? Na volta a gente termina. Combinado? Aê, olha que legal. A nossa amiga Paula Alonso tá terminando o nosso artesanato. Porque hoje é dia do meio ambiente. A gente tá aprendendo a fazer essa caixinha toda de material reciclado pra você colocar o que você quiser dentro. Inclusive tem beijo pra você, viu, Paula? É a Daniela de Votuporanga. Tá adorando o programa e mandando beijão pra você também, viu? Beijo, Dani. É isso aí. E eu tô aqui com o doutor Renato também falando sobre meningite, gente. Explicando direitinho o que que é essa doença, por que que houve mortes aqui em São José do Rio Preto. E ele já explicou no primeiro bloco como que é a transmissão e tudo mais. Se você perdeu, depois você dá uma entradinha no Face, revê. E tem perguntinhas aqui pra você. Me chamo Suelen, Mira. Moro em Lavínia, interior de São Paulo. Um beijo pra você, Suelen. Meu bebê pegou meningite aos 11 meses. Ela é bacteriana. Faz uns 15 dias. Gostaria de saber se é fácil ele pegar novamente. O que devo fazer pra protegê-lo? Amo seu programa e assisto todos os dias. Muito obrigada, Suelen. Melhoras aí pro seu bebezinho. 11 meses. E aí, doutor? 11 meses. Provavelmente já estaria vacinado com as duas doses pra meningocócica. Mas tem os outros tipos. Pode ser viral, pode ser outras bactérias. Geralmente, não se pega meningite tantas vezes assim. Sem uma criança, uma pessoa saudável. Foi uma exposição de risco que ela teve. Ficou em contato com outro portador. Que susto, Suelen. Nossa, bebê sempre assusta. Mas não é fácil ter de novo. E o único meio de evitar a transmissão é a vacina pras possíveis. Vê se ele já tá. E evitar local fechado com pessoas doentes. Que é a transmissão. Entendi. É a transmissão pelo ar. Entendi. Quando a gente tem um nenenzinho assim, já aproveitando o assunto, doutor, é legal a gente ficar... Evitar, nessa época, pelo menos do ano, shopping, centro da cidade, lugar fechado, ônibus. O quanto for possível. Em geral, pras pessoas saudáveis, isso não é tão complicado. Quem está com a carteira de vacinas de todas as doenças em dia também, já é pra prevenir isso mesmo. Porque a pessoa precisa viver, né? Aham, sim. Não dá pra se fechar numa bolha. Exatamente. Mas sempre, pra qualquer pessoa, orientação, evitar contato próximo com pessoas espirrando, em locais mal arejados. Aglomerações. As pessoas sem estar com sintoma nenhum, nenhum problema. Mas é sempre aquela recomendação geral, a gente evitar locais mal arejados e mal iluminados. Por muito tempo. Isso também depende de tempo. Mas a gente fica suscetível. Mas quem tem uma vida normal, saudável, vacinado, é azar mesmo pegar as doenças. Entendi. É, fazer o que, né, gente? Beijinhos para a Nadir da Silva de Jales. Ela está assistindo através do Facebook. Um beijo pra você, Nadir. Outro beijo pro Vitor de Talhados. Valeu, muito obrigada. E aqui o beijinho da Paula Alonso, que eu já mandei, que é a Daniela de Votuporanga. Um beijo pra você, viu, Dani? Obrigada. E, doutor, me fala uma coisa. Quais são os sintomas da meningite? O que a gente sente, né? Porque quase 15 dias de incubação sem sentir nada. Quando vem, ela vem com tudo? Ela manifesta de várias formas, né? Da mais leve à mais grave. Sintomas gerais. Febre, dor de cabeça. No adulto, na criança, é mais pelo choro, que a gente percebe. Certo. E aquela rigidez no pescoço. Ah, é? É, a rigidez no pescoço. O pescoço, que inflama a região aqui das meninges e pode dar rigidez muscular. Isso a gente, no adulto, é mais fácil examinar. Na criança, também, pela... A gente que tem que... Mexer ou dói. Forçar, dói, chora. São sintomas gerais. Dor de cabeça e, quando tá numa evolução mais rápida, o vômito de difícil controle. A febre é alta? A febre é alta. Geralmente, 39 graus, bacteriana. As virais, não. É mais tranquilo. O que tem que ficar sempre, atenção. Existem vários tipos de manifestação. Ela pode ficar restrita à meningocócica, restrita à meningia, ao cérebro, ou ela pode se espalhar e ter a infecção generalizada, que a gente chama. Que é a doença meningocócica. Essa é muito grave. Responde muito bem ao tratamento, desde que realizado o diagnóstico rápido. Tem que procurar atendimento em 24 horas, no máximo. Puxa Deus. Porque esses são aqueles casos que não dá nem tempo de tratar e ocorrem as mortes. Quando se entra com o tratamento, se reduz em 50% esse risco de morte. Qual que é a atenção pra isso? Além dos sintomas gerais, se vê manchas na pele. Pequenas bolinhas vermelhas, pontas de dedos, extremidades, mancha na pele e infecção por meningite, é um sinal de muita gravidade. São aqueles casos que morrem em 48 horas. Então, o certo, doutor, é que assim, o que eu fico sempre confusa é assim, porque todos os sintomas, eles são muito parecidos com a gripe. Sim. Nesse caso, a febre... Vai ter algumas diferenças. Você fala, ah, eu tô com volta... Não tem nariz. Isso. Não tem dor de garganta. Isso que eu ia perguntar agora. Qual é a diferença pra gente saber o que não é? Febre, dor de cabeça e enjoo. É o sinal geral. Isso é... E a dor no pescoço. E a dor no pescoço que nem... E gripe não dá, né? Às vezes tem, às vezes não tem. Gripe não tem. É, não, não tem. Tem a dor no corpo, mas assim, o estado geral é muito pior. Muita febre persistente, difícil controle. Tem que fazer o diagnóstico imediatamente. Quanto tempo que a pessoa começou a sentir um sintoma e ela já tem que ir pro médico? No máximo três dias, se não tivesse sintomas, se a pessoa tiver queda de mancha, queda de pressão, vômito que não controla e uma dor de cabeça muito intensa, não pode ficar esperando. E o atendimento médico também tem que perceber e já fazer o exame do líquor, que é o que faz diagnóstico. Tá. Porque se confunde com outras viroses, com outras infecções, meningite tem que ser percebida. É das maiores emergências num plantão médico. Tá vendo, gente? Porque se for a meningocócica, da mesma forma que ela é das mais graves, ela é a que responde melhor a antibiótico. Ai, graças a Deus, né? Entrou com antibiótico, é a que trata por menos tempo. Tem meningite que a gente precisa tratar por três semanas de antibiótico, quatro. Meningocócica, por ser a mesma mais grave, uma semana de antibiótico resolve. Ufa. E causa algum problema no cérebro, doutor? Porque a meningite tá ali, né? É, sequela? Ele pode atingir? Qualquer meningite, da mais leve a mais grave, tem alguma chance, um risco de sequela. A sequela principal é auditiva. Pode ter alguma perda auditiva. É a mais comum. Mas esses casos, assim, que é tratado logo, não? Muito difícil. Quanto mais cedo tratar, menos chance. Mas pode ter alguns outros problemas neurológicos. Se ela sair da meningite e formar, a gente forma coleções no cérebro, pode acontecer. Pode ter problema motor, pode ter problema ocular, depende da região do cérebro que é acometida. Mas o principal é alguma surdez. Então, vamos lá, vamos olhar agora a carteirinha de vacinação da criançada, terceiro a quinto mês, tem que ter tomado a vacina, se não tomou uma dose agora quando é adulto. Uma dose única, né? Muito bem. Daqui a pouco eu volto, doutor. Vou dar uma olhada como é que tá nosso artesanato lá. Enquanto a gente tá batendo o papo aqui, ó, a Paula tá ali, ó, trabalhando, trabalhando, trabalhando a nossa caixinha, né? A gente tá aprendendo a fazer essa caixinha aqui hoje, olha, pra você colocar papel higiênico aí na sua casa. Pode colocar sabonete também, pode colocar o que você quiser, né, Paula? Dá pra fazer... Ah, esse sisal aqui, dá pra passar spray também, tá? Aquele verniz, fica lindo. Nas lojas, a gente vê, eles passam verniz, tá? Esse aqui tá cru. É aquele verniz que é mais escurinho, sabe? É, de spray, né? Ó, o que eu fiz até aqui, tá? Deixei uns dois dedinhos, depois a gente corta pra finalizar ela. Caixinha de papelão. Isso. Aí, como que nós vamos fazer esse aqui que eu já trouxe pronto? Pode ser o que vai aqui, né? Isso, isso. Aqui assim, ao contrário. Isso. Né, Mira? Pelo amor de Deus. Assim. Põe aqui. Põe aí. Não consigo nem botar o negócio. Ah, pode deixar aqui, depois a gente arruma ele. Eu tinha que pôr esse antes, né? Eu não pus. Não, esse vai aqui. Ah, embaixo, pensei que fosse aqui dentro. Tá. Ó, aqui como que nós vamos fazer? Eu já trouxe aquele pronto, só vou mostrar aqui. Ó, essa cor também que bonita. É, eu trouxe dois, né? Um pano mais molinho, outro mais durinho. Ó, eu vou pegar lá o nosso tecido. Mede antes, né, gente? Se for, mira, filizola, você não vai medir? Coloca, é muito difícil saber, assim, o certo. Coloca e corta, assim, uns cinco dedos. Porque ele vai franzinho. Agora, isso. Né, ó. Então, eu vou colocar aqui. É o elástico mais fininho, né? É, agora nós vamos usar outra cola. Essa é a cola universal. Ó, eu vou colocar aqui, do lado de dentro. E vou fechar. Só que eu não vou deixar relar o elástico, tá? Porque depois o elástico nós vamos puxar. Fechar só o pano, gente. Essa colinha aqui, ela vai demorar um pouco pra secar, né? Ela não é igual a cola quente. Ah, dá pra fazer com cola quente? Não dá. Porque a cola quente no tecido, ela não vai ficar. Porque depois isso aqui, você vai ter que lavar, né? E daí, a cola universal, ela permite a lavagem. Então, aí, tem que fazer por parte, ó. Vou fazer aqui, vou esperar secar, vou dar um tempinho. Certo, tem que ficar segurando, bonitinho. Isso, eu coloco fita crepe, né? O durex. A cola universal, a gente pode passar ferro em cima ou essa aqui não? Não, né? Pode. Pra colar mais rápido? Ah, não, pra colar mais rápido, não. Não, pra colar mais rápido, não, né? Não é aquela cola que a gente esquenta, né? Aí, aqui, eu vou virar e vou continuar, tá vendo? Só que sempre deixar o elástico aqui, ó, ele solto. Sem passar a cola. Não passa cola no elástico. Ele vai ficar dentro da bolsinha do tecido. Dentro dessa curvinha aí. Porque ele vai enrugar depois, gente. A hora que eu virei aqui, ó, vou deixar ele lá, tá vendo? Perfeito. Ele tá solto. Tá. Aí, eu vou passar a cola aqui novamente. Eu vou fazer em todos os lados até ficar. Vamos tirar de novo. Vamos, vamos tirar de novo. Parece uma touca de banho, gente. É, até ficar assim. Aí, vai ter a pontinha. A gente puxa, faz um laço. Pronto. Ficou uma touca, ó. Esse aqui também, tá vendo? Que bonitinho. Tá? Nossa, que maravilha, né? Quem não sabe costurar. Se você souber costurar, se tiver uma máquina, se você for... Olha, tem uma amiga minha que pegou uma jaqueta jeans e colocou aquela... Sabe aquele tecidinho... Que, renda, não? Fofinho, não. Dentro, pra ficar mais quentinha, ela fez tudo com cola. Ah, tipo uma flanelinha? É, ela fez tudo com a cola universal. Tá vendo? A gente vai fazer barra de calça com essa cola universal. As costureiras vão me matar. É, isso que eu falo. Nunca vou conseguir trazer uma costureira. Quem costura, quem costura, né? Ótimo. Quem costura, você fica mais bonito, né? Não vamos combinar. É, na hora de lavar, mais fácil, né? É, né? Então, você pode pegar e fazer de várias cores. Porque aí, depois, quando sujar, vai... Esse aqui é pra não molhar. Isso, aí aqui, ó. A gente mede, né, certinho. Passa a cola. Ó. Passa bastante cola, assim. Pra não correr o risco, né? Perfeito. Só pra ter uma base. Ai, que gracinha. Pra quarto de bebê, as pessoas usam aquela lãzinha ou barbante colorido. E faz azul, faz rosa. Ah, que da hora. E coloca aqui em cima branquinho. Gostei. Mas, ó, aí, invernizar fica mais bonito ainda. Esse aí ficou pequenininho, mas esse aqui tá o grande, ó. Gente, tudo isso aqui, pra dizer que hoje é o dia do meio ambiente. A gente fez uma matéria bem legal. Depois você assiste novamente, se você quiser. Por quê? Porque é o que a gente diz, né, Paula? O meio ambiente tá bem pertinho da gente. Sim. Né? Bem pertinho. E a hora que a gente passa o sisal, ela fica dura, ó. Põe a mão aqui. Mesmo. Ó. Uh! Ela fica bem resistente. Ó. O sisal segura. Gostei, gostei. Gostei muito. Então, vamos lá, gente. Vamos começar a olhar as coisas que estão do nosso lado com um segundo olhar. Vamos combinar assim. Antes de você ir lá pro lixo pra jogar fora, tomara que você já recicle, né? Pelo menos separe o lixo, né? Que isso é o mínimo que a gente pode fazer. Antes de você ir lá e abrir o latão de lixo, dá uma olhada e fala, peraí. Deixa eu guardar isso aqui. Eu tô sem tempo, mas eu vou guardar porque uma hora eu vou fazer um artesanato legal. Show de bola. Continua aqui comigo mais um pouco. As latinhas, tipo o talher que nós mostramos, é só fazer um furo embaixo dela pra... Escorrer. Às vezes, né, tá bem molhado. É. Mas fica lindo. E pode ser só pra decoração também, né? Pode pintar com spray, que é rapidinho. Fica lindo. Perfeito. Ótimo. Então, ó, vamos pra um rápido intervalo. Na volta tem Jean Dornela. Você não vai perder, né? A gente tá ao vivo. Já é meio-dia e 54. Um ótimo almoço pra você. E agora chegou o momento da gente conhecer os prêmios do Saúde Cap. Pra quem mora aqui em São José do Rio Preto e também em toda a região. No primeiro prêmio são 10 mil reais. No segundo, 15 mil. No terceiro, 20 mil. E no quarto prêmio tem 450 mil reais. E ainda tem os giros da sorte, que são 10 prêmios de 5 mil pra cada ganhador. O sorteio acontece dia 10, domingo, às 10 horas, aqui no SBT Interior, ok? Fica ligadinho. O valor do certificado de contribuição é de 20 reais. E a realização é do Hospital de Amor. Então, aproveite. Combinado? E hoje é terça-feira, não é verdade? E o que que tem hoje? É, tem link. Tem junto com o Jean Dornelas. O Banco da Praça é nosso, viu? E sempre foi e vai continuar sendo, né, gente? Então, vamos lá. O Jean tá ao vivo e eu quero saber como é que tá aí na praça, Jean. Tudo bem com você? Boa tarde. Boa tarde, minha amiga. Tá tudo na mais perfeita ordem. Uma alegria estar com você. E olha só, praça cheia, mas lotada mesmo, literalmente. Cada dia que passa, a nossa audiência aumenta, o carinho do povo aumenta. Tem até massagem hoje aqui, gratuita, pra população, viu? Show de bola, Jean. Então, vamos lá. Vamos começar agora. A Praça do Povo é nossa. É tudo com você. Roda a vinheta. Roda a vinheta. Boa tarde, gente querida. Olha, hoje quero começar com um negócio bem gostoso, que se chama gratidão. Vocês acompanharam o caso do pessoal que estava aguardando as chaves, o Habitse enrolado pra sair. E olha, tá aqui o Ricardo, né? Pessoal, como é que chama o empreendimento? É residencial Cidade Alta. E deu tudo certo, conta pro pessoal aí. Opa, graças a Deus, saiu tudo bem, tudo certinho. Agradecer a SBT, ao Jean, Miriam, um abraço por ter mudado esse espaço pra gente chegar e resolver. Foi resolvido, Jean. Estão felizes? Opa, demais. Vai ter churrasco lá? Opa, lógico. Nós vamos ser convidados pra esse churrasco? Deixando bem claro que a construtora cumpriu tudo, né? Correto. Tá tudo cumprido. O problema estava no prazo de Habitse, né? Sim, a prefeitura deu uma seguradinha, mas com a ajuda do Jean, tudo correu bem. E hoje, às 18 horas, a entrega das nossas casas. Maravilha, a Praça do Povo é nossa. E ela é pra isso. E hoje quem vai sentar comigo no branco da praça aqui é a Lu. Lu, faz favor. Ela tem um caso. Senta aqui, vamos sentar no banco da praça. Gente, essas garagens. Olha, minha paciência tá esgotando. Olha o que aconteceu com ela, uma garagem. Aqui da Avenida Filadelfo, em São José do Rio Preto. De onde você é, Lu? De Rio Preto. De Rio Preto. Como é o seu bairro? Parque Nova Esperança. Parque Nova Esperança. Conta pra nós o que é que aconteceu. Você e seu marido parece que entraram num péssimo negócio. Entramos. A gente, por indicação de um amigo do meu marido, nós fizemos um negócio com essa garagem e eles não cumpriam o que foi combinado. Que foi a gente vender uma Fiorino, pegamos 3 mil na volta, pegamos um carro deles mesmo e ele tinha limite de dois meses pra estar quitando o carro. Ele não quitou o carro, não tirou a dívida do meu nome. Todo mês ele atrasa as parcelas, o banco fica me ligando. O recibo do carro que eu peguei, ele não me entregou. E eu tinha passado o cheque que era do outro carro, que tinham ficado umas parcelas pra acertar do outro carro e ele também não cumpriu. A gente pagou o cheque e ele deixou voltar duas vezes. Eu não posso trabalhar. Meu Deus, peraí, então eu tô achando que é um problema, mas na verdade é um caminhão. É um caminhão. Bom, aqui tá o contrato de compra e venda, ela tem o contrato, é meio caminho andado, tá? Isso é um alento. Deixo essa dica importante pra vocês aí, gente. Nunca comprem um veículo, pode segurar seu contrato sem, vamos levantar um pouquinho, sem você ter um documento em mãos. O que nós vamos fazer agora? Essa garagem ainda vai receber uma notificação. É uma garagem nas proximidades da Avenida Filadélfia. O proprietário se chama Wagner. Wagner, nós vamos até aí, amanhã nossa equipe vai até você. Nós queremos resolver isso. Por enquanto eu não estou dizendo o nome da garagem, mas se o problema não for resolvido, nós vamos tomar todas as providências jurídicas, só que nós não queremos processo. Nós queremos solução. Porque se você faz um negócio e os prazos não são cumpridos, além de multa penalizatória, que tem uma multa penalizatória, você tem direito a danos morais. E o que você quer hoje? O que é seu desejo? O que esse garagista, passado tanto tempo, problema com o seu nome, o que você queria que ele fizesse, Lou? Que ele resolvesse as três situações que estão me cobrando, que é a quitação da Fiorino, porque eu não quero no meu nome, por isso que eu vendi. Que ele me devolva o cheque para eu poder pegar a folha de cheque para trabalhar. E que ele me dê o recibo, porque eu já vendi o outro carro que eu peguei dele e estão me cobrando. O novo comprador quer o recibo. É um direito deles. Gente, olha que interessante, não é nem questão de dinheiro, ela não está aqui preocupada pedindo indenização, nada disso. Ela só quer que a pessoa cumpra. Nós temos que cumprir o que está escrito e o que não está escrito. Temos que ter essa hombridade. Então faça um apelo a esse garagista, Wagner no nome dele, amanhã vamos resolver isso numa boa, vou até te agradecer por resolver, talvez você teve algum problema, nós vamos te ajudar a resolver. Agora se não resolver também, o artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor, ele fala da falsa informação, isso é crime. A falsa informação, o descumprimento é crime. Lou, então você pode aguardar, eu espero que terça-feira que vem você esteja do lado de cá para agradecer também, mas pode aguardar, vamos ver o andamento, a nossa entidade é Soprocon, vai te ajudar, vai te assessorar, viu? Obrigado, obrigado por nos procurar, tá bom? E eu quero aproveitar aqui, gente, agradecer também, a praça virou um lugar aqui, terça-feira virou ponto de encontro. Hoje, gratuitamente, a Mercy está aqui junto com a Cássia, elas estão fazendo uma massagem. O que você está fazendo com o nosso amigo Fabinho do solo? É uma massagem expressa, né? Seria a quick massage, é para postura, relaxamento, tensões. Olha, isso de graça para o povão aqui hoje. De graça, fazemos trabalho voluntário, Jean. Isso você veio aqui para prestigiar o SBT, né? É lógico que nós amamos, inclusive mandar um abraço para a Mira, Mira linda, um abraço para todos os telespectadores e também a galera da Rodobens Complexo Murchi que está nos assistindo. Obrigado pela audiência. Deixa o seu Facebook aqui, Cássia. Ah, sim, a nossa página é Saúde Terapia, Mercy e Cássia, né? E atendemos empresas também. Obrigado por ter vindo aqui gratuitamente na praça. Olha aqui, o senhor está gostando da massagem? Excelente, Dornelas. É, danado, hein? A praça do povo é nossa. Aqui você tem massagem, tem brincadeira. O mais importante, você que está com problema trabalhista, problemas de direito do consumidor principalmente, aqui é o seu lugar. Aqui você é ouvido. A nossa entidade, a sua Procon, a nossa equipe, Dr. Robson, todo mundo, vão te atender gratuitamente, custo zero, é um trabalho filantrópico que nós desenvolvemos e eu convido vocês para contar para todo mundo que toda terça-feira eu tenho o prazer de estar com a Mira Felizola na Praça do Povo é Nossa. E semana que vem o Dr. Colchões está de volta com a gente aqui. Estou lá no Facebook, tá bom? Tchau, gente. Manda um abraço para todo mundo. Mira, obrigado, gente. Deus abençoe. Jean, obrigada. Um beijo. O prazer é meu de estar contigo toda terça-feira. Um beijo também para a Mercy que está fazendo a massagem lá. Um beijo, muito obrigada. Paula, minha querida, vem fazer um artesanato lindo hoje com a gente. Estou sabendo que você vai dar um curso, né? Sim, Mira, vai ser dia 30 do 6 para a criança. Costura para a criança e quem quiser pode entrar em contato pelo WhatsApp que apareceu aí. Muito bem, aproveite, viu? Obrigada por ter vindo, tá? E eu também quero agradecer ao Dr. Renato por ter vindo aqui e falado sobre a meningite hoje, um caso muito importante. Obrigada, volta sempre, viu? E você aí de casa, hein? Ó, fique com Deus, aproveita a sua tarde, fica com a sua família, vai lá. Se você não almoçou, um bom almoço para você. E é lógico que eu te espero amanhã, meio dia e 15. Combinado? Não vai me deixar sozinha, hein? Beijo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho